Oi, a nossa primeira edição no Estúdio Borracha Info vai te levar à década de 60. Quero mandar um abraço aos amigos em Portugal. Você já ouviu falar em cutia, mas não é aquele masu não, tá? Tiremos conhecer agora a cutia. A cacimba da cutia fica por trás do povoado. Existem outras nascentes. Tem um chafariz dentro do povoado. Música 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 Trabalho pra mim mesmo. Carrega aqui uma aguinha, batalha pros povos. Quando der vontade de eu botar maior, não der eu paro. Melhor do que estar trabalhando pros outros aqui que eu vivia. A carga de água tá aqui, tá por quanto? Tá por 4 real. Você tira mais ou menos assim, em média, de quantas cargas de água por dia? Agora mesmo, eu vou botando 10 cargas de água com essa agora. Ah, então o negócio tá ficando bom, tá bom mesmo. Tá melhor, graças a Deus, né? Boto água, recebo, todas elas recebo. E assim vão levando até quando Deus quiser. Música 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 Tudo bom, Mel? Tudo bem, bom dia. Há muito tempo, já vem muito tempo, meus avós ainda, já colocaram esse nome nesse colo. Ainda que eu nem pensasse ainda, mas já existia. Música Você sabe quando foi que veio esse nome Cotia? O nome Cotia desde o tempo da minha avó, que eu e mãe falavam que botaram aqui Cotia, porque lá era um poço, ela pôs lavar a roupa. Aí agora fizeram um tanque, uma mina d'água, pode botar todo mundo e pega água. Abate sem o fogo de borracha. Todo mundo tira a água, quem quer, no carro, na cabeça, no burro. O nome Cotia não significa nada para o poço. Cotia é apenas um apelido, como que bota em qualquer pessoa, segundo os mais velhos. Dona Bill Tiuma, de mais de 60 anos, conta que na época ela ainda era mocinha. E a única cacimba para tirar água, ficava nas terras de Vitor, de Moura, a um quilômetro. Foi quando seu Antônio Peixoto chamou o esposo dela, Antônio Tiuma. Tiuma era marchante, matava boi para o mercado. Então Peixoto e Tiuma entraram num acordo e resolveram cuidar da nascente d'água. Formaram um mutirão de homens e cavaram o poço da Cotia. Olha, essa água é bem tratada, vocês lavam a Cotia ou como é que é? Vocês pegam todos os dias e não dão um trato na Cotia? Não, a gente lava. A gente lava meio e meio, sabe que não vai amarrar todas as semanas não, porque é muita água. Aí quando abaixa, a gente tá com o outro, a gente pega a lava, né? Você já ouviu já a questão, o pessoal dizia assim, quem bebe a água da Cotia, um dia e volta, um mês? Já ouviu essa história já? Eu arrumar um ladinho de borracha, como meu filho vai se embora, mas bebeu a água da Cotia. Mas um dia e ele volta pra cá. Fala isso aí, eu conheço muitos amigos mesmo que tá muito fora assim na cidade. E eles sempre, não dê a volta, né? Agora eu não sei se você volta pra tomar a água da Cotia, é porque tem que voltar mesmo. É, porque tem que voltar mesmo, né? Mas você toma, que você pega daqui, faz a rapaz assim, mas tem que tomar a água da Cotia. Se não tomar, mas cozinha ou comer, aí tem que morrer e cozinhar com a água dela. Eu tô querendo dizer que é assim, veja só. Por exemplo assim, eu tomo a água da Cotia, certo? Aí eu viajo, eu vou embora, pro exterior, pra fora, né? Cidade grande. Aí, se eu tomei a água da Cotia, um dia eu tenho que voltar, né? É, um dia tem que voltar sempre. Agora, se eu não tomar a água da Cotia, e aí, eu fico lá ou eu volto? Fico assim. Porque aqui, já viu, que essa aqui, o exemplo é esse, é tomar a água da Cotia, tem que voltar, né? É tomar a água da Cotia, então a gente tem que voltar pra borracha de novo. Isso que o amigo Adriano falou é verdade. Quem bebe da água da Cotia, não esquece, sempre volta pra beber, ou por visita, ou de vez mesmo, pra morar em borracha. Tchau, tchau.